Mas tinha um homem no meio de toda essa confusão que chamava Noé. Ele era fiel a Deus e obedecia a Deus. E Deus viu que ele era diferente, foi lá pra Noé e falou Noé, eu vou acabar o mundo com água e você vai construir uma arca. What? Se fosse no tempo de hoje, a gente pegaria um tablet, um Google. Google, arca, mas não era no tempo de hoje. Deus explicou tudo pra Noé, como é que é, a madeira, tudo. O metro, tudo, explicou tudo pra Deus, pra Noé.